Eae os narzinhos do Youtube, ah foda mermen, ativa o modo que tão desabraga Se tu tiver me ouvindo, escuta o que eu vou dizer, valores e seus pais, que um dia ele vão morrer Eu vejo vários que quer porta-fúzio e colocada, mas tua mãe só dorme depois que tu chega em casa Já vi vários menor que podia ser jogador, dá na boca, se sente paz e o mundo adotou Atividade no plantão tu não pode dar mole, porque nessa vida bandida é a prisão, a morte Algo fala que a 11 é 11, mas vou te falar, se um dia você cair ninguém vai levantar Aquela mina que dizia que ia tá contigo, falou que tava preparada pra qualquer perigo Incentivou o menor, sai dessa vida errada, bebeu, zoou, comeu, fumou e agora foi pra casa Mas aquele menor continuou no seu plantão, e veio o lobo, veio o ague, veio o claveirão E a favela alombrou, e ele foi tentar correr, só deu pau e na sua mãe filho tu vai morrer E uma bala do alto acertou suas costas, e hoje o menor se foi e a favela chora E aquela mina que dizia que ia tá contigo, fez blusa chorou no começo mas já tá curtindo Aquela mina que dizia que ia tá contigo, fez blusa chorou no começo mas já tá curtindo E a favela alombrou, e ele foi tentar correr, só deu pau e na sua mãe filho tu vai morrer E uma bala do alto acertou suas costas, e hoje o menor se foi e a favela chora E aquela mina que dizia que ia tá contigo, fez blusa chorou no começo mas já tá curtindo Aquela mina que dizia que ia tá curtindo, fez blusa chorou no começo mas já tá curtindo Pra lá pela 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 pelapremações mas já tá curtindo Novo vídeo xD F運ze absolutely conservative E o último vídeo geilou no começo mas já tá curtindo